Eu não me importo se você está sofrendo Eu não me importo se você chora por mim Eu te amei, fui sincera até demais Porém agora nosso amor chegou ao fim Não me interessa se estás arrependida O que interessa é te deixar na solidão Pode sorrir, pode chorar como quiser Que nunca mais te darei meu coração Música Eu te ofereci, saibas que eu já não sou mais aquele trouxa Quero que sofra a mesma dor que eu sofri Eu não me importo se você chame por mim É muito tarde para ouvir o seu apelo Não volto mais a ser de novo seu palhaço Para curar a sua dor de cotovelo Música 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 Música